Torníveis folhitas de Cavaleiros das Televas Oi, senhoras e senhores Oi, eu estou aqui para mostrar a vocês Torníveis folhitas de Cavaleiros das Televas Mas infelizmente, para isso estar certo Eu vou ter que matar todas as pessoas Nos próximos segundos vocês vão ficar muito, muito, muito loucos Eu não tenho medo, o futuro tem que virar um futuro feliz Aleluia, calma!